O guia definitivo pra você que quer começar a personalizar aí as suas camisas da coleção e aí não sabe por onde começar, tem receio, tem medo, a gente tá aqui pra esclarecer todas as suas dúvidas. Então fica com a gente aí porque a gente vai discutir tudo aqui, tipo de prensa, onde comprar as fontes, algumas ferramentas que ajudam a gente ali e também esse vídeo vai ter duas partes, tá? Essa primeira parte vai ser uma parte um pouco mais teórica e a segunda parte a gente vai passar basicamente ali, o passo a passo, a gente vai fazer juntos, né, uma personalização, né? Então a ideia em si é mostrar pra vocês aqui um guia completo mesmo pra você aí que quer adquirir uma prensa e começar a pegar e dar uma personalizada nos seus mantos aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, esse aqui é o Conto das Camisas, aqui a gente debate basicamente assuntos sobre futebol, camisas de time, né, a história de cada camisa, personalização, unboxing, review, cara, tudo desse universo que você encontra aqui. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, né, no nosso canal, dá um like nesse vídeo aí que fortalece e ajuda a gente demais. Eu queria saber também, já pra deixar uma enquete aberta aqui, de vocês aí, qual é o foco da coleção de vocês? É ter as camisas sempre personalizadas, igual a que vai pra jogo ou não? Você prefere a camisa lisa, no máximo patrocina o Master ali e acabou? Comenta aí embaixo que eu quero saber, porque esse é um ponto ali que se discute muito no meio do colecionismo, então cada um tem uma opinião, eu vou ficar super feliz aí em ouvir cada um de vocês. Bom, galera, esse aqui é pra ser um guia definitivo, por que eu dei esse nome, né, porque eu quero passar do início ao fim um processo aqui de como foi, né, a nossa experiência até aqui, a gente tem mais de um aninho e pouco, né, com a prensa aqui. E eu queria passar pra vocês um pouco das impressões, se fez sentido ou não, né, no final das contas vale a pena adquirir uma prensa ou não, quais são as ferramentas que a gente utiliza ali no dia a dia, onde a gente compra as fontes, né, que é uma dúvida recorrente aí dos nossos seguidores. Então, e aí depois, né, eu quero fazer a segunda parte desse vídeo com um mão na massa ali, então a gente vai no segundo vídeo lá, eu vou explicar tudo certinho a parte mais técnica ali da coisa, a gente vai bater uma prensa ali, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, como é que eu meço cada uma das extremidades da camisa, o quanto tempo eu deixo, a qual temperatura, tudo isso no vídeo 2 a gente vai trazer pra vocês aí em breve. Por que que você quer adquirir uma prensa, né? Eu vou contar uma historinha aqui que basicamente é o porquê, foi a minha iniciativa ali, né, do porquê que eu quis fazer isso. Eu gostei, a minha camisa, minha coleção inteira aqui, porra, 90% dela é personalizada, né, se eu posso dizer assim, e eu sempre gostei, cara, colocar o nome e número de um jogador que foi destaque naquela edição de alguma competição, né, mas daquele clube, e algum ídolo, etc, porque pra mim isso dava um tom maior, um peso maior pra uma camisa, né, pô, você tem uma camisa da época lá do Cristiano Ronaldo lisa, é uma coisa, com o nome lá, Ronaldo 7 é outra, né, dá um ar diferente na camisa, camisa que passa até a valer mais, né, meu. Então, assim, era um viés meu, né, de, pô, quero personalizar o máximo de personalizações que eu consegui colocar nas camisas, eu vou colocar. E aí, eu sempre fazia o quê, né, eu comprava de fora, sempre comprei de fora de alguns fornecedores ali, que eu vou deixar daqui a pouquinho, quando a gente for falar sobre as fontes, e aí, a partir disso, eu comprava aqui e eu mandava alguém colocar. Então, tinha uma loja de esportes aqui na minha cidade, onde elas tinham lá uma prensa sublimadora, muito profissional, bonita pra caramba e tal, grandona. Eles, basicamente, cobravam, né, um valor ali, né, na época, acho que era R$10,00 por peça, né, só pra prensar mesmo e tal. Só que com o passar do tempo, pô, eu faço, fiz isso há mais de 10 anos ali, né, com o passar do tempo aumentou, né, o valor. E aí, eu comecei a ver, pô, tipo, foi pra R$15,00, R$20,00 daqui a pouco, aí, pô, R$20,00 por peça, pra quem, pô, compra camisa toda hora, etc., cara, aí vai ficar um preço muito grande, né, então, assim, eu comecei a fazer conta e vi que faria sentido ali comprar. Amigo da página aqui, né, o Rodrigo, nós dois juntamos ali, rachamos, né, o valor de uma prensa e decidimos comprar ali, porque, de fato, a coleção dele é tão tal qual a minha, né, é muito personalizada também, tem boa parte da coleção com as personalizações ali legais, e a gente decidiu, falou, cara, vamos comprar, né, essa fonte, porque é essa prensa, porque ela vai ajudar muito a gente aí no dia a dia, né, das coleções em si. E foi assim, então, se eu for olhar pra trás, eu não me arrependo, não, de ter comprado, eu acho que fez muito sentido pra minha coleção aqui, não só personalizações, né, às vezes, putz, a gente tem uma camisa um pouco mais antiga, né, 15, 17 anos aí a camisa, e às vezes, tipo, o patrocínio já tá um pouco desgastado, etc., eu tinha uma do Manchester United aqui, por exemplo, que ela caiu, né, o patrocínio ali, depois de um tempo, foi a camisa de 2012, né, então, aí eu falei, pô, e agora, né, o que eu vou fazer? Cara, foi super simples, com a prensa aqui, fui lá, comprei o Aeon, né, e fui lá, pô, prenssei, já tava prontinha, ou seja, até pro restauro das camisas ali, né, no que tange a parte de pets, personalizações no geral ali, fontes, né, ajuda muito, né, então, também é algo ali que a gente destacou e considerou na hora da compra. Essa foi a camisa do Manchester United, né, que eu usei como exemplo, então, putz, esse Aeon aqui, ele caiu, né, então, o oficial aqui caiu, e aí eu falei, putz, cara, não vou perder a camisa e nem vou deixar ela feia, assim, então, eu comprei um novo, com o mesmo tamanho aqui, certinho, e prenssei aqui, com a prensa aqui, foi coisa de 5 minutos, a camisa já tava pronta, tava, né, prontinha já, com tudo personalizado, certinho, então, a camisa tava, voltou a ser nova aí, digamos assim, né, tá sem nenhum fio puxado, um xodó que eu tenho essa camisa aqui, então, também serve pra isso, né, pra esses pequenos reparos ali que a gente consegue fazer, que não são a níveis de costura, uma prensa ajuda muito nisso também. A prensa em si, tá, é, existe três tipos de prensa que eu queria destacar aqui, né, existem outros também, mas eu queria destacar três, porque eu acho que são os mais conhecidos ali, e é os que, geralmente, o pessoal opta aí, né, pra comprar. O primeiro deles, né, é o modelo Jacaré, que é o que a gente tem aqui, tá, é o mais convencional aí, é o que você acha de forma mais fácil, porque, basicamente, ela é uma prensa mais estática, né, como é que eu posso dizer assim, eu posso dizer. Ou seja, ela fica, né, ela só tem um movimento em si, né, que é o movimento de abre e fecha natural ali. Isso tem alguns benefícios, mas também tem outros que não, alguns ônus ali que não são tão legais. A gente optou na época, né, o benefício dela é porque, pô, ela é uma prensa que, ela é mais barata do que as convencionais ali, então acaba sendo um pouquinho mais vantajoso adquirir uma dessa. Claro que aumentou um pouquinho o preço agora, a gente vai deixar o link da Kindi adquiriu na época aqui, mas, né, a gente, eu vou colocar um pouquinho do paralelo aí de como que esse mercado, ele acabou crescendo aí, né, não sei se foi por conta só de camisas, porque, geralmente, essas prensas de sublimação ali, elas servem pra várias coisas, né, então, desde caneca, chinelo, tem uma gente, uma galera que faz disso um negócio mesmo, né, então, geralmente, eles usam essa. Desse benefício em si, a questão do custo, ela atende bem ali, né, essa parte de sublimação ali que a gente precisa pras camisas, mas ela tem alguns, né, ônus ali. Dentre os que eu posso citar aqui é, ela, de fato, ela precisa de um espaço grande ali, né, então, minimamente, você vai precisar de um espaço legal na sua casa ali, né, disponível pra comportar ela, porque, de fato, ela é bastante pesada, né, então vai ter que ter um local legal pra colocar, uma altura bacana ali pra você conseguir identificar, então, assim, essa logística precisa ser pensada, tá, quando você vai adquirir uma prensa como essa. Outro ônus ali que a gente encontra, por ela ter só esse movimento, né, de abre e fecha, é muito comum a gente precisar ter um pouquinho mais de cuidado na hora de colocar a prensa ali pra não ter, pra a fonte, né, e a camisa pra não ter problemas. Na parte 2 do vídeo, quando a gente for fazer lá na mão na massa, eu vou descrevendo um pouquinho do processo e aí vocês vão entender essa parte, mas ela é um pouquinho mais difícil ali pra você, de fato, ter, né, a construção da sua camisa como um todo. Não que atrapalhe, mas é uma coisa que precisa mais de costume e prática ali, que daí isso aí passa batido. Outras duas que eu quero destacar aqui também, que é uma prensa, que eles falam que é a prensa gaveta, né, então, ela além do movimento natural, né, de abre e fecha ali, ela tem um terceiro movimento que ela puxa como se fosse uma gaveta mesmo, ela é muito utilizada pra clubes, né, eu vou colocar um pedacinho de um vídeo aí de algum clube personalizando, e vocês vão ver, porque é bem comum, você meio que veste a camisa, né, como se fosse uma gaveta mesmo, coloca as fontes ali e fecha, né, essa gaveta e aí sim você prensa, então, ela tem um movimento a mais ali, né, isso ajuda demais, tá, então, geralmente a gente vê, assim, as mais profissionais, né, elas costumam ter esse benefício ali, que você consegue montar certinho, ver, avaliar antes de bater, então, ela ajuda muito no processo como um todo. Porém, ela é muito cara, né, então, nas nossas pesquisas na época, acabou que a gente teve que optar por uma um pouco mais barata, até porque a gente não tinha tanta experiência, mas essa prensa, né, modelo gaveta, ela costuma ser um pouquinho mais cara, o que, às vezes, né, a gente precisa medir certinho se vale a pena um investimento ou não. A questão do espaço também pega pra essa aqui, tá, ela é uma prensa que ela é, de fato, grande, então, precisa ter uma logística aí mesmo pra você conseguir comportar ela da melhor forma, assim como na prensa jacaré. Bom, e tem uma terceira prensa, que basicamente é uma prensa portátil, né, que caiu também na graça aí de alguns dos colecionadores, né, alguns amigos nossos aí das páginas, eles compraram essas, eles falam muito bem, né, da prensa em si, eu vou dar um pouco da minha opinião, mais do que eu vi, tá, e não porque eu não tive uma experiência como uma dessas antes. Mas o benefício dela, né, é que ela, de fato, não é tão cara assim, ela é um pouquinho mais cara do que a prensa jacaré, mas ela não é tão cara assim, então é um preço factível ali, vale o investimento, na minha visão. É uma prensa super tranquila de você guardar, porque ela é como se fosse um ferro de passar roupas, né, então, assim, ela não é tão grande assim, não é tão pesada, então você consegue deixar ela guardada, então essa questão da logística toda que a gente viu nas outras duas que pode ser um problema, nessa não tem, né, então ela é um pouco mais compatível nesse sentido. Porém, ela tem um ônus que eu vejo algumas pessoas falarem ali, que já experimentaram, que é com relação à força que você precisa colocar sob ela ali, né, porque como ela não tem aquela alavanca ali, que as outras duas possuem, essa ela depende únicamente do peso, basicamente do seu corpo ali, né, da sua força mesmo, para conseguir prensar. Onde ela está ali, né, sei lá, numa mesa ou em alguma coisa, ela precisa também ser um local muito fixo, para que esse peso em si que você está colocando ali não vá quebrar a mesa ou alguma coisa nesse sentido, então isso eu vejo como um ponto negativo ali dela, mas como eu estou falando aqui, eu estou olhando mais uma visão muito de fora, né, se você tiver essa prensa aí, se for algum dos nossos seguidores aí, dos nossos amigos aí que tem, comenta aí embaixo a experiência de vocês, que eu acho que vai ajudar muito a galera. Bom, falado das prensas, vamos falar sobre as fontes, né, as fontes, cara, tem alguns canais aí que a gente consegue adquirir, né, eu vou deixar alguns dos canais aqui que são os mais confiáveis, vou deixar o link aqui embaixo, mas basicamente tem alguns. O primeiro que eu posso destacar é o arroba torcedor uniformizado, são uns caras muito legais aí que trabalham com esse tipo de fonte, né, então você consegue encomendar ali algumas que eles já têm, né, no acervo, é uma qualidade muito boa, né, então tem algumas aqui que já foram personalizadas por eles e a qualidade é excelente, então vale muito a pena aí, é um super confiável, eles enviam para o correio, etc, para todo o Brasil, então considera aí, dá uma olhada lá na página dos caras, considera também dar uma olhada na nossa página, arroba conto das camisas, a gente tem bastante conteúdo lá, ajuda aí. E geral, um outro canal que eu tenho que é muito forte, né, por exemplo, para pets, né, igual a esses aqui, conto com o pessoal lá do pet.mania, arroba pet.mania, né, eles têm um acervo muito legal lá, não só pets mais atuais, mas os antigos também, já comprei muita coisa com eles, então, são pets de uma qualidade excepcional, então, é um canal muito legal aí para vocês também que querem adquirir e deixar a camisa mais completa ali. E por fim, né, além dos aqui no Brasil, a gente consegue também contactar algumas lojas chinesas, né, que produzem esse tipo de material, né, tem muitos que são uma qualidade muito boa, eu vou deixar as que eu, pelo menos eu compro aqui, eu gosto muito da qualidade delas, lembrando que o AliExpress, ele tem algumas políticas de privacidade ali, então, se algum desses links não funcionar, eu vou ficar revisitando esses links aqui, mas, por conta dessas políticas do AliExpress, às vezes eles derrubam a página da pessoa porque tem alguma coisa que não é autorizada ali, e aí a pessoa precisa criar uma nova página, né, uma nova loja, então, costuma mudar um pouquinho, mas eu vou deixar aqui pelo menos duas, né, das quais eu mais compro ali, que são confiáveis, tem uma qualidade muito boa, e que vocês também podem adquirir aí para aumentar, né, a coleção de vocês, eles têm uma vasta gama ali, né, geralmente eles trabalham um pouco mais com as atuais aqui, mas tem algumas coisas das antigas também, mas vale super a pena. Só um detalhe, né, com relação a um ônus aí que fica para o AliExpress, é porque hoje a gente tem aquela remessa conforme, então, quando a gente compra ali e passa de um determinado valor, a gente passa a pagar, né, uma taxa ali, o ICMS, etc., as taxas de importação da vida, que acabam encarecendo um pouquinho, né, então, vale destacar isso, porque nem sempre na conta final ali vai fazer sentido, mas avalie, bom, falando de fontes, eu quero trazer aqui para vocês só algumas, né, então, alguns exemplos de como que funciona, né, essas fontes, elas são, né, nesse material aqui, geralmente, essa aqui é do Pulisic, né, que eu vou colocar numa camisa do Milan, e essa eu comprei lá no AliExpress, né, então, vem com uma qualidade muito legal, e aí é uma coisa que tem que se atentar muito, né, porque essas fontes em si, de alguns times, eles costumam mudar um pouco, né, então, por exemplo, ah, putz, o time, que nem essa aqui, né, do Milan, esse aqui é da Série A Team, né, então, esse 11 aqui, ele só pode utilizar com patches da Série A Team, é, outros, deixa eu ver se vai focar aqui, aí, outros, por exemplo, aí, por exemplo, vai jogar Champions League, daí muda essa fonte aqui, então, sempre se atente a isso, tá, um detalhe aí que eu, que eu deixo para vocês, porque, é, muda, né, dependendo da competição ali, dependendo do time, muda bastante as fontes, então, sempre tem que ficar atento nesse detalhezinho, eu quis mostrar essa aqui para vocês, só para vocês terem uma base ali, de como é, e aí, como eu faço geralmente as minhas pesquisas, tá, cara, é Google mesmo, no Google Fotos lá, você coloca o nome, número do jogador ali, aí, de repente, dá para escrever costas, né, rede de costas, porque daí você consegue ver como que está a fonte ali, e isso vai te dar uma referência muito grande, quando você for personalizar lá, porque daí você consegue ver exatamente onde que está, e aí, as camisas em si, ela tem muitos atalhos, né, que a gente pode utilizar ali, para, de fato, prensar da melhor forma possível, para ele ficar o mais alinhado, o melhor possível, então, é super importante essa pesquisa, né, eu costumo fazer bastante das pesquisas ali, pego algumas fotos, salvo aqui no meu celular, e quando eu vou lá para a prensa, eu já fico de olho ali, onde que está, em cada detalhe, por exemplo, quando é camisas listradas, como uma do Milan, por exemplo, né, que é listras verticais ali, eu sei exatamente onde que é a listra que começa, e a lista que termina, então, eu consigo ter uma, uma dimensão dessa, ou seja, é muito interessante essa linha de pesquisar ali, né, tanto o jogador, se ele jogou com aquela camisa, e se a fonte, ela está condizente ali, com a competição que ele jogou, e também, né, essa referência, né, que é a mais próxima do jogo ali, que é o que a gente sempre prega aqui. Bom, galera, e por fim, eu queria trazer um pouquinho das ferramentas que eu uso ali, tá, vocês vão ver na parte 2 do vídeo, quando a gente vai fazendo lá, eu me, me, eu tenho uma munição, basicamente, aqui, de réguas, que elas me ajudam muito, tá, então, elas conseguem medir certinho se está torto, se não está, se tem uns quadradinhos ali, o tamanho, a quantia, né, o quanto está de cada lado, ou seja, essas réguas, elas me ajudam muito, vou deixar aqui embaixo para vocês também, o link dessas réguas, né, que elas acabam ajudando, então pode ser uma arma fundamental aí para vocês, para ajudar em toda essa saga aí, que é personalizar, mas basicamente, ó, trouxe duas aqui só para vocês identificarem, identificarem, são algumas réguas, que elas têm tipo umas marcações dentro, além da própria medição aqui, ela também tem esses quadradinhos dentro, que ajudam muito a gente a pegar ali algumas referências da camisa e utilizar, né, dentro, etc, então são réguas ali que eu costumo utilizar, essa aqui é um pouco maior, né, de 60 centímetros, e essa é de 30 centímetros, mas tem um outro arsenal de réguas ali que eu costumo utilizar, que me ajudam muito na personalizar ali, bom galera, então essa foi a primeira parte, é uma parte mais técnica aqui, a gente não mostrou muita coisa, mostrando só uns detalhes aqui, mas a ideia em si é que agora nessa parte 2, a gente vai junto lá para a prensa, e vamos fazer uma prensa juntos, tá, eu vou narrando ali, enquanto eu vou fazer uma, né, vai dar tudo certo, e aí sim, a gente vai conseguir passar por alguns detalhes um pouco mais técnicos ali, que exigem mesmo, que a gente vá até um nível ali de olhar, qual a temperatura que a gente usa, quantas vezes a gente bate, quando a gente sabe se está pronto ou não, enfim, tudo isso eu vou descrever nessa parte 2, então acompanha a gente aí, se você gostou desse vídeo, e chegou até aqui, já se considera aí também, manda um comentário para a gente aí, pô, você está ansioso pela parte 2 ou não, se a gente conseguir esclarecer as dúvidas de vocês, se tiver outro tipo de dúvida, posta aí embaixo também, quem a gente quer saber, então a ideia em si é a gente criar aqui esse vínculo com vocês, para que de fato, seja um guia definitivo mesmo, para quem quer adquirir uma prensa aí, vou ficando por aqui, valeu!